O Brasil hoje vive um momento de transição entre o 2G e o 3G e o 4G está batendo a porta. Como é que acontece essa transição? Como é que é isso do ponto de vista da Qualcomm? Como é que vocês enxergam esse momento nacional? Tá bom. Bem, isso é uma coisa muito importante. Se você olhar o Brasil hoje, ele tem mais de 100% da população com a telefonia celular. Mas a telefonia celular hoje, da maioria da população, é um telefone pré-pago, de segunda geração. E esse cidadão, ele quer ter um telefone de 3G, porque o 3G dá acesso à internet, e-mail e tudo isso. Então, na verdade, eu vou até aproveitar para falar de uma coisa diferente que a gente propôs para o governo brasileiro. E o governo, com o Ministério das Comunicações, tomou a iniciativa e está fazendo um trabalho muito bacana. Porque a conversão de 2G para 3G tem tanto o aspecto tecnológico, mas tem o aspecto de serviço. Por isso que eu queria um pouco falar dessa parceria com o Ministério das Comunicações. Primeiro, da tecnologia. Hoje em dia, o assinante que tem um telefone 2G, quando, da mesma forma que o 2G, ele, ao longo do tempo, caiu de preço. E o 3G, que hoje é o telefone de smartphone, agora com o 4G, como você disse, batendo a porta, está sendo introduzido nas redes. O 3G vai cair de preço. E com o 3G caindo de preço, com a capacidade de você integrar todas as tecnologias que você precisa para ter um smartphone 3G, não é apenas o custo da tecnologia de acesso, Mas você ter o smartphone rodando o Android ou rodando o Windows Phone num preço acessível, você vai conseguir que essa grande camada da população, que hoje tem um celular pré-pago, possa ter um 3G e acesso à internet. E o 3G vai ter sim um papel fundamental do acesso à internet através da telefonia móvel, para uma grande porcentagem da população que hoje tem um telefone 2G. Eu não acredito que a transição vai ser do 2G para o 4G. Ela vai seguir o processo natural, que o 3G cada vez mais se torna disponível e cada vez mais o telefone tem um custo mais baixo. Agora eu quero falar um pouco da parte do serviço, porque essa é uma parte muito importante. Uma das ideias que nós tivemos, até foi uma conversa que eu tive e muito bem recebido, e a ideia foi, teve uma aceitação muito grande no Ministério das Comunicações, Existe um fenômeno que aconteceu na telefonia pré-paga, em que a população teve um acesso muito facilitado à telefonia móvel, mas muitas das pessoas não pagam para receber a chamada. Então o assinante coloca os créditos, mas ele pode receber a chamada de graça. Mas esse conceito que existia no serviço de voz, não existia no serviço de dados. No serviço de dados, é ou tem ou não tem. Você não tinha um sistema de tarifação que fosse talvez diferenciada, o que a gente chama tarifação reversa. Então nós tivemos a ideia de transportar o conceito da tarifação reversa que existe no pré-pago, que hoje um assinante recebe a chamada de graça, mas a chamada não é de graça. A parte que o chamou, que paga e tem essa interconexão, criar o mesmo sistema para a internet. Porque assim você tem um smartphone de baixo custo e um serviço de dados cada vez mais acessível. E com isso veio a iniciativa do 0800.br. Nada mais é do que você criar um domínio na internet, que se você acessar esse domínio, e em vez de ser .com.br, ele for 0800.br, quem paga a conexão de dados é o site. E com isso, acho que combinando essas duas coisas que nós estamos fazendo, essa iniciativa que a gente está muito satisfeito, se eu não me engano, eu acredito que existe já um projeto piloto do 0800.br em andamento, combinado com um smartphone 3G de baixo custo, isso vai fazer com que a grande maioria da base 2G de pré-pago possa ter um smartphone e usa o smartphone como a principal ferramenta de acesso à internet. E acho que a gente vê isso como muito importante, não só com o nosso negócio, mas importante para o sistema de telecomunicações e para os usuários. Então, acho que seria a forma de responder a sua pergunta no caso do 3G. No 4G, o 4G é uma realidade hoje. O 4G hoje já é serviço comercial nos Estados Unidos, na Coreia, no Japão, em alguns lugares da Europa, está começando em 2013, a se expandir mais pela Europa e pela Ásia. E eu acho importante o Brasil, não só, como o próprio disse o ministro, não só pela Copa do Mundo, pela Copa das Confederações, mas entrar no 4G. Eu acho que não há por que esperar, não há necessidade de esperar. E 4G e 3G, são tecnologias que são projetadas para coexistir. Tanto que todos os sistemas 4G no mundo, você tem 4G em dados e 3G em voz. E o 3G é utilizado para a Homem. E aí vem uma questão importante, que é a questão das frequências. Deixa, antes de colocar essa questão, eu só queria voltar um pouquinho, que aqui no Brasil a banda larga móvel pré-paga já tem uma grande presença. Você acredita que o futuro é a banda larga móvel pré-paga aqui no 3G? Não, 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 por que não? Eu acho que hoje em dia o assinante, eu vejo como pós-pago e pré-pago apenas uma forma de pagamento. A questão toda é, é o serviço acessível de forma em que o usuário possa pagar por ele? E a gente acredita que sim, o futuro é a banda larga, não só no pós como no pré, e cada vez mais aumentando a porcentagem de smartphones na rede. Países desenvolvidos, você hoje já não encontra mais um telefone que não seja o smartphone sendo vendido. O telefone 2G ou o telefone sem ser um smartphone está cada vez mais desaparecendo da prateleira e o Brasil não tem por que ficar atrás, o Brasil tem que seguir o mesmo caminho. Voltando agora à questão do 4G da Copa do Mundo. Uma pergunta para quem entende de tecnologia. A gente vai ter problema de home na Copa das Confederações e na Copa do Mundo em função do nosso 4G ser em 2,5, nos Estados Unidos o 4G em 700, quer dizer, a gente vai ter problema de comunicação? A gente vai viver ruído de comunicação? A resposta é não. E a razão que essa resposta é não é porque em 4G hoje, não é questão só do Brasil, não é questão dos Estados Unidos. Em geral, em todos os países que estão fazendo 4G, não existe uma harmonização do espectro. Isso vem um pouco da própria definição do 4G. A Copa sempre disse que 3G e 4G, o uso do espectro é o mesmo. O 4G não dá eficiência do uso do espectro, mas sim dá mais frequência e mais banda. Uma das coisas que a gente tem falado, para você transformar toda a internet em internet móvel, você vai precisar de muito mais capacidade. Então, o 4G, ele precisando de mais banda, você precisa ter mais frequências. E o que está acontecendo? Se você olhar, por exemplo, hoje tem mais de 45 bandas de 4G já homologadas e sendo consideradas por operadoras. Mas o roaming acontece no 3G. Então, todos os telefones hoje de 4G, eles são telefones multimódrom. E não é só por causa do roaming, porque a voz também é no 3G. Se você olhar, hoje quando você tem um telefone 3G, por exemplo, o MTS, você consegue ter e-mail ou internet e voz ao mesmo tempo. O serviço de dados e voz, ele coexiste. Os sistemas 4G são projetados de forma que o seu telefone, o seu tablet, ele fica no 4G. Assim que você tem uma chamada de voz, ele faz um handoff para o 3G e depois ele volta para o 4G. Como todos os países do mundo homologaram e tiveram uma harmonização do espectro para 3G, o 3G faz roaming como fazia o GSM antes. O 4G, o importante é o investimento na tecnologia para tirar do país ou da operadora ou do assinante o custo dessas 45 bandas. E aí vem um pouco o que a Cogon está fazendo. Nós temos hoje o único transeptor de RF, é o chip que a gente coloca no telefone para a parte de radiofrequência, a gente chama de transceiver. É o único que suporta todas as bandas de 4G já identificadas e aprovadas pelo 3GPP e já anunciadas por operadoras, até algumas que não foram aprovadas. E fazendo o suporte de todas as bandas simultâneas, você pode fazer um telefone para a Europa, que pode ser usado no Brasil, você pode fazer um telefone no Brasil, que pode ser utilizado nos Estados Unidos. E esse é talvez o investimento que nós temos feito para que o 4G não perca a economia de escala e tenha a mesma economia de escala do 3G. Agora, Cristiano, o Dr. Jacobs colocou aqui a questão das antenas de pequeno porte e das Fentocels como pilar para a massificação da banda larga, para aumentar a cobertura, até porque como são frequências licenciadas, o gerenciamento é melhor de se fazer. É isso mesmo? Quer dizer, você acha que o Brasil precisa investir em antenas de pequeno porte e Fentocels para massificar a banda larga? A nossa visão é que isso vai ser inevitável. Essa pergunta tem tudo a ver com essa conversa que a gente acabou de ter sobre o 4G. A razão que o 4G foi criado é você conseguir aumentar a capacidade de dados da sede de celulares. Se você está transportando toda a internet, que hoje é fixa, para a rede móvel, o que o Paul Jacobs disse na apresentação, você vai precisar aumentar a capacidade da rede móvel em mil vezes. Duas ou três vezes não vai ser suficiente. E aí vem essa questão de como você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso de duas formas. Uma é as redes híbridas. Eu posso até comentar um pouco sobre isso. A outra é você usar o conceito de pequenas células. A diferença de pequenas células para o Wi-Fi é que no Wi-Fi ele usa uma banda não licenciada. Então não há nenhum controle do sistema. Então hoje você coloca o Wi-Fi na sua residência, ele é bom, mas quanto mais Wi-Fi você passar a colocar, ele começa a ter interferência, reduz a velocidade e reduz o raio do Wi-Fi. Small Cell ele resolve esse problema, mas não é porque a célula é pequena. Nós investimos em uma tecnologia que ela vem da experiência que a Qualcomm teve em desenvolver o CDMA, desenvolver o 3G e a própria tecnologia de poder fazer o chip do telefone. Nós desenvolvemos o conceito da pequena célula que ela está totalmente ciente, ela monitora tudo o que acontece ao redor, como o seu celular monitora o que está acontecendo ao redor para ele poder fazer o handoff de uma célula para a outra. Ela monitora o que está acontecendo ao redor, ela absorve esse sinal e ela cancela, ela gera o sinal equivalente inverso e cancela a interferência. Então o conceito de você poder colocar várias pequenas células dentro de uma rede, sem ter que fazer qualquer planejamento de frequência, a operadora, ela precisa controlar, mas ela não precisa se preocupar. O usuário pode comprar a célula ele mesmo, que é o mesmo preço do telefone, até mais barato, ligar na parede com uma conexão de banda lago ou até uma conexão de wireless. E essa célula ela vai se autoconfigurar e ela vai gerenciar a interferência de forma que você não tem uma célula interferindo com a outra, mas todas contribuem para a capacidade. E essa é a única forma que é viável você aumentar em até mil vezes a capacidade instalada de internet na telefonia móvel. E se você acredita, como nós acreditamos, que o futuro é a telefonia móvel, o ser humano não aceita downgrade. Depois que você tem o seu e-mail no celular, você não quer fazer e-mail só no escritório ou só no seu desktop, você quer o tempo todo. Quando todos esses serviços, as pessoas passarem a usar o tempo todo, tiver todos os seus dados na nuvem e você tiver que ter a conexão constante, as pessoas vão transportar a internet do fixo para o móvel. E a única forma de resolver isso é com small cells. E aí eu posso falar um pouco de redes híbridas. Acho que o Paul Jacobs comentou sobre redes híbridas. A rede híbrida é você poder fazer uso de todos os recursos de rádio para que você conecte a internet. Então a rede híbrida, ela trabalha da seguinte forma. Você pode estar no sistema macro, você pode estar na small cell, você pode estar no Wi-Fi e você gerencia de forma que você passa a sua conexão de uma rede para outra, sem que você tenha prejuízo do serviço. Isso está se tornando cada vez mais importante. Várias operadoras que têm, por exemplo, a telefonia fixa e a telefonia móvel, na telefonia fixa, a maioria dos clientes dessas operadoras, às vezes tem um Wi-Fi em casa, tem um roteador de Wi-Fi que ele é muitas vezes associado à própria conexão de banda larga. Você poder, com o seu telefone, usar a rede móvel e usar o Wi-Fi e vice-versa, você está fazendo um uso mais eficiente dos recursos de infraestrutura. E a rede híbrida, ela vem de encontro à questão da small cell. Ou seja, são essas coisas em conjunto que vão garantir que nós podemos ampliar em mais de mil vezes a capacidade instalada da rede de telefonia móvel. A gente está falando um pouco de futuro. Qual é o futuro que está vindo para esse mercado de dispositivos? É internet das coisas? É computação na nuvem? O que está vindo? Acho que é tudo isso. Computação na nuvem, eu acho que é uma coisa que já está acontecendo, é inevitável. Se a gente até pensar, se você tiver um hard drive, tudo que você quer usar da internet, você não consegue colocar no seu hard drive. Você pode querer, ao longo da sua vida, todas as suas fotos, todos os seus filmes, as suas notícias, o seu e-mail. E cada vez mais isso vai ser colocado nas nuvens. Você quer acessar isso de uma forma que você usa num device, depois você usa no outro. Para você sincronizar tudo isso, você tem que estar isso nas nuvens. Então é inevitável. E a nuvem puxa a conexão com a internet móvel o tempo todo. Mas outras coisas também estão acontecendo, em que quando você vai na sua casa, não é difícil você imaginar que você vai poder ter muito mais coisa ao seu redor com um endereço de IP. A sua televisão, que a televisão é o próximo passo depois do smartphone e do tablet que está se fundindo no mercado só. A televisão é o próximo. A televisão é um grande tablet em que você não quer mais só assistir broadcast. Você quer ver Facebook, você quer ver internet, você quer fazer compras. Então a televisão é o próximo, ela está conectada à rede e ela tem um endereço de IP. Você vai ter também endereço de IP no seu, por exemplo, o seu termostato. E o seu termostato pode ligar ou desligar o ar-condicionado de uma forma remota. Ou talvez o que a operadora de energia elétrica pode fazer um plano para você, em que você paga menos se durante um período você não usar. Você pode ter, por exemplo, o seu medidor de luz. De uma forma, criar um serviço novo, por exemplo, que é o serviço de medidor de luz pré-pago. Você coloca os seus créditos, você usa, ele está conectado à rede, ele tem um endereço de IP. O sistema de pré-pago diz que você não tem mais crédito, desliga a força, você compra mais crédito. Então, todo o universo de equipamentos que hoje estão, são parte do nosso dia a dia, uma vez que você tenha todos esses equipamentos cobertos pela rede de internet, de dados, de telefonia móvel, e os dispositivos que nós estamos fazendo, por exemplo, modem 3G e 4G de baixo custo, para que você possa habilitar a internet das coisas, isso é uma realidade e acho que isso não tem volta. Isso vai acontecer mesmo. E eu gosto de um slide que acho que o Paul Jacobs apresentou no final da apresentação dele, em que ele mostra você uma visão do futuro. Você entra na sua casa, aí você aponta o seu telefone para a sua casa e automaticamente você tem a indicação de temperatura, você pode controlar, você tem a opinião de pegar fotos que você tirou na rua do seu celular e com o botão passar para a sua TV ou passar para a nuvem. Então, eu acho que a conectividade de todas as coisas que fazem parte do nosso dia a dia, você vai usar o celular como o seu grande controle remoto e tudo isso vai estar interligado e vai mudar um pouco o dia a dia das pessoas. Eu acho que isso é um pouco o que vai acontecer no futuro. E a eletrônica de consumo já tem demonstrado isso, ou seja, o pessoal comenta muito comigo. Qual foi a evolução da câmera digital? O celular substitui a câmera digital? E a minha resposta é sempre, a melhor câmera é aquela que você está carregando com você o tempo todo. Você não carrega a sua câmera o tempo todo com você, mas você carrega o celular. Então, é mais um exemplo de quando as coisas começam a ficar conectadas e fazer parte do seu celular, como vai mudar o hábito das pessoas. E essa é a nossa visão do futuro. Nossa, essa é a pista maravilhosa. Gostou?